Oi, gente! Voltei, tudo bom contigo? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vlog, estamos aqui no... Você vomitou nas minhas costas, Luca? Vomitou. Estamos aqui de manhã ainda e o Luca já vomitou nas minhas costas umas quatro vezes no meu braço. Eu já tive que lavar o braço e agora eu não tô tendo nem paciência pra lavar mais. Agora eu tô passando um pano e pronto, porque eu não tô aguentando mais. Olha aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Não tô dando pra ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha, você tá vomitada, a boca é vomitada de novo, né, Luca? Hoje eu vou tirar o berço daqui, eu vou colocar lá no meu quarto. Eu não sei agora, porque como a Manuela tá aqui assistindo o desenho, desse jeito aqui, eu não sei se eu vou colocar o berço lá. Porque fica bem mais fácil pra eu acordar de noite e deixar o Luca aqui também, ó. Às vezes até a Manuela vai querer dormir, mas enfim, né. E aí eu tava pensando em colocar lá no quarto, os dois tão aqui, ó. O Luca não tá assistindo TV, porque ele nem tava alcançando por causa da grade. Né? Nem pode também. A Manuela agora eu tô impondo horário pra assistir também. Não é ruimidade, gente. É porque ela fica muito apegada na TV e eu acho que isso aí não faz muito bem pra criança, né. Acho não, tenho certeza. E aí eu vou deixar os dois aqui por enquanto pra eu limpar a casa, né. Eu já tirei essa roupa aqui, ó. Pra doar. Essas roupas aqui tudo são pra doar, ó. Essa daqui, na verdade, eu vou tentar vender ela pela metade do preço. Essa daqui eu vou doar também, não serve. Pra quem lembra dessa roupinha, ó. Eu só vou vender essa, gente, porque realmente não usou. E essa daqui eu também vou vender, porque ela tá novinha, sabe. E o resto eu vou doar. Essa roupa aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu ia doar. Ela não serve mais, infelizmente. Mas deu pra usar bastante. Eu usei bastante. E tem muita roupa aqui pra doar. Olha aqui, gente. É muita roupa. Dá pra fazer loja, né. É, dá pra fazer loja. Dá pra fazer um... Aí eu vou guardar aqui, ó. E eu vou ver quem vai querer comprar essas duas aqui, ó. Aí eu vou vender cada uma pela metade do preço, né. Essas aqui. E essas aqui, gente, eu paguei R$140. Eu acho que foi R$140. E vou vender ela por R$50, tá. Porque não compra. Depois que saiu da loja, gente, impossível vender por R$100, entendeu. Então eu vou vender ela por R$50 mesmo. E essa daqui eu ainda não sei. Na sala não está uma bagunça. O que tá sujo aqui é que a Manuela faz o favor de pegar mil sapatos e coloca uns R$50 por dia, entendeu. A velhinha tá me olhando ali de fora. Tá com vergonha. Mas olha aqui, gente, ó. Chinelo. Aí ela pega sandália. Aquilo ali é pote de cachorro. Que o Biba tava pedindo comida. E aí eu vou colocar comida pra ele e água. Ele tá aqui dentro porque ele fica aqui dentro de dia. E quando tá calor também, muito calor ou muito frio. Né, Biba? Ou seja, 24 horas. Aqui no chão, ó. Tem bonezinho, tem brinquedo. O meu sofá é esse estado que se encontra. Aí eu falo pra você, ah, mas só tá sujo no vídeo. Parece que tá sujo. Não. Você tá sujo em todo lugar. Tá manchado de xixi, de água. A maioria que tá manchado aqui é de água. Isso aqui é tudo farelo. Muita sujeira. Olha aqui. Esse negócio aqui tá sujo também. A gente come aqui, entendeu? Na verdade, quem come aqui mais é a Manuela. Entendeu? Então, enfim. Aqui, ó. Brinquedo dela com batom. Esse batom aqui, ó. É um lip balm. Que não é mais o que eu acho que o Biba comeu. Aqui, não podem ver, ó. Eu gosto de passar batom, mãe. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu comprei essa pantufa aqui pra Manu. Porque ela não usa meia. Aí eu precisei comprar uma coisa bem colorida, sabe? Tinha de unicórnio, só que não servia pra ela. Aí eu peguei esse daqui, ó. E ainda depois que eu comprei e paguei, que eu lembrei que dá pro Luca usar também, né? O de unicórnio também dava. Só que às vezes, né, menino vai por fluência de outros meninos, aí não usa. Mas enfim. Aí esse aqui dá pra menina e menino usar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu paguei, não lembro quanto que eu paguei. Só sei que esse negócio aqui, aquele macacão e o penico. O penico tá aqui, ó. Aqui eu vou mostrar o penico pra vocês. Os dois estão aqui ainda. Esse penico aqui, ó. Ele tira essa parte, tá vendo? Aí é só jogar fora. Eu acabei de jogar fora o xixi dela. Aí esse penico aqui dá pros dois também. Então esse penico aqui, esse negocinho aqui, ó. E comprei junto na mesma loja. E esse macacão deu 360 reais. Eu não sei, não lembro quanto que é cada coisa. Só esse aqui que eu sei que é 140. O penico foi 80. E o restante foi isso daqui, ó. 89, eu acho, o penico. E ficou meio carinho, né, gente? Mas hoje em dia não tem nada baratinho. Aí eu vou deixar aqui no quarto da Manu. Já troquei as crias. Eu vou tentar fazer agora um almoço. Não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou conseguir nem gravar pra vocês. Porque o Luca tá acordado, a Manuela. Então a Manuela fica me pedindo 24 horas pra fazer tal coisa. Que é fazer xixi, que é troca de roupa. A Manuela troca de roupa 50 vezes por dia. Estou aqui fazendo almoço. E acabei de tirar a lasanha aqui, ó. Do forno. Só coloquei carne moída com molho, né. O molho branco que eu faço. Meio, meio... Não muito branco. E aí eu coloquei presunto e mussarela também, tá? Foi ali na padaria. A mulher acordou a mussarela tudo torto, gente do céu. E tem o pevinho. Quando eu já fiz o arroz e não tem feijão hoje, eu vou fazer isso aqui, ó. Falaram que quando descongela isso daqui, é meio complicado depois pra fazer de novo. Porque ele azeda muito fácil. Então eu vou pegar uma quantidade aqui, eu vou fazer. Não sei o que faz, eu acho que é só tirar, gente. Ou descongelar. Eu não sei o que faz, eu vou ver. Eu vou ler aqui. Às vezes, não sei. Ah, com água fervente, gente. Dá pra fazer no vapor, micro-ondas. Se é micro-ondas, não. Melhor fazer refogado, né. Olha, gente, descongelei já. Nem mostrei pra vocês porque foi muito rápido. Só descongelei ela com um pouquinho de água. E aí eu coloquei azeite e um pouquinho de sal, tá? E eu não coloquei mais temperos porque eu gosto assim. E nem muito sal coloquei porque eu gosto mais de sentir o gosto do legume. Enfim, eu não sei se é legume ou sei lá. Que é uma planta. Terminei aqui, eu nem fiz feijão nada. Porque a lasanha já conta pelo feijão, né. Porque pra mim o feijão é só pra molhar a comida. Aí eu fiz batata frita só pra mim e pra Manu, que eu juro não tome. E enfim, aí tá pronto. Aí o arroz tava pronto também. E ele pôs pra mim porque a cria não sai do colo. E aí, Manuela. A Manuela come comigo também, gente. Ela não come sozinha mais, senão ela não come. Olha, gente, que beautiful. Amor, como é que tá a lasanha? Ficou muito boa. Ficou muito mesmo. Eu agora vou comer pra ver se tá bom mesmo. Porque às vezes ele fala mentindo, né. Não, eu falei, sério, tô muito bom. Igual aquela vez, lembra a vez do bife? Não, lembra a vez do camarão. Porque ele tava bom e... Não, mas tava bom. Só que aí depois a gente descobriu que a gente comeu outra coisa, o camarão, né. Não, tava bom não. Não? Tava horrível. Tava... Uma bosta. Mas você falou por quê, então? Que tava bom? Porque você me ama ou você tava com dó? Não, você... Pra eu não te xingar. Nossa, desde... Olha aí, gente. Não, Bruno, você não tá triste. Você lutou pra fazer aquele camarão, velho. Ah, mas eu sou... Nossa, eu era muito doida, velho. Uma eternidade depois. Bom, gente, voltei aqui séculos depois. Porque eu não consegui nem terminar esse vídeo. A minha meta era gravar sete vídeos. Mas com dois filhos é uma complicação, gente. Vocês não têm noção. Porque eu trabalho com outras coisas. E fica complicado. A minha prioridade sempre é o YouTube. Porque mesmo que eu... Como eu falei pra vocês, mesmo que eu não recebesse a minha paixão em YouTube, né. E eu fico muito triste por não conseguir gravar pra vocês. Enfim, gente. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Aconteceu muita coisa nesses dias. Que eu fiquei sem gravar, né. Que eu comecei a gravar esse vídeo e parei. E estamos aqui arrumados. Porque vamos no salão. Eu vou cortar o meu cabelo. Dessa vez vai ser eu. E eu ia pintar o cabelo. Mas como eu disse pra vocês, né. Lá no Instagram. É meio complicado pintar o cabelo agora. Porque eu quero pegar da raiz. E como eu amamento é complicado. O Luca tá com roupinha de neném mesmo. Né. Porque as roupas que eu comprei pra ele. Isso tá tudo pra lavar. É... Já lavei roupa cinquenta vezes. Só no intervalo desse vídeo aqui que eu não gravei. Sério, gente. Roupa todo dia. E ainda tem mais roupa ali pra lavar. Tá uma rotina muito, muito complicada pra mim. Com esse look aqui, ó. Mas... Eu não vou com a calça desse jeito não, gente. A calça vai tampar o meu umbigo. Só que o problema é que a calça tá caindo. Eu acho que ela laciou. Porque engordar... Porque emagreceu e não emagreci. Não. Tenho certeza disso. Mas enfim. Já eu mostro pra Manu pra vocês. Eu vou amarrar o cabelo dela. Vou colocar um tênis, né. E mais tarde eu mostro pra vocês as roupas que eu comprei pro Luca. Os sapatos que eu comprei pro Manu. E é por isso que eu não consigo gravar nada pra vocês. Ó. Eu coloco o Luca ali. Eu não consigo ficar com ele todo o tempo no braço. E por que eu não fui ainda? O Júlio tá tomando banho. Porque ele acabou de chegar do serviço. E a Manuela, 20 minutos antes de sair, tá fazendo cocô. Ah, vai dar super certo. A gente sai sempre que eu saio, gente. Eu vou em dentista. Eu atraso. Ou eu tenho que remarcar. Entendeu? Então a minha vida é uma loucura, gente. Você vê? Eu acabei de arrumar a casa, né. Mais ou menos assim. Tá uma bagunça já. Porque a gente vai sair. Aí eu chego. Eu tenho que arrumar a casa tudo de novo. Então eu tô deixando tudo pra noite. Mesmo deixando tudo pra noite, fica uma correria. Então por isso que eu não tô conseguindo gravar vídeo pra vocês. Não é por mal, tá. E eu não tô aguentando ver minha testa. Olha, minha testa é quatro dedos, gente. Não é possível. Eu preciso fazer uma franja pra tampar isso. Bom, gente. Acabei de chegar. Encontrei um lugar com luz aqui. Pra mostrar a minha franjinha pra vocês. Eu fiz uma franjinha. Ela é de lado, mas eu tô colocando ela no meio. Eu gostei mais assim, sabe. Tô 99% amando. E 1% tipo assim... Me acostumando, sabe. Mas eu gostei bastante. Só que o problema é que fica no olho, sabe. E eu não tô acostumada. Mas amanhã com certeza eu vou acostumar um pouquinho mais. Mas eu amei, sabe. Gente, me deu um... Parece que eu sou outra pessoa, sabe. Eu tava muito reta. Sabe. Não, né. Eu amarrei o cabelo pra mostrar a franja pra vocês. Senão eu não ia conseguir mostrar. Meu cabelo tá praticamente igual. Eu vou mostrar ele por trás pra vocês. Porque deu um corte, né. Então fica diferente. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou mostrar aqui no espelho pra vocês. Como que ficou, ó. Ver se consegue ver. Ele já armou um pouquinho. Porque eu amarrei umas 50 vezes já, gente. Mas ele tava escovadinho, bonitinho. Tava escovado. Olha que coisa linda que ficou, gente. Cortou aqui, ó. Tá vendo? E eu amei, gente. Da próxima vez eu vou cortar bastante. E vou pintar de loiro, talvez. A Manuela, como sempre, dormindo aqui, né. Tá quase dormindo de novo. Ela tava dormindo. Aí eu fui falar, ela acordou. Olha quem acordou, mãe. Tava dormindo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Eu coloquei aqui no meu quarto o berço. Olha como ficou aqui, gente. Eu coloquei esse abajur aqui pra ficar mais clarinho pra vocês. Aqui ficou o negocinho de ar. Aqui ficou o bercinho dele, né. Fica bem mais fácil pra eu dormir, gente. Eu tô dormindo toda torta, sabe. E aqui ficou a cama, né. Que já tava a cama aqui. Aí ficou desse jeito aqui. Coloquei o tapete aqui, ó. E aí, ó. Essa parte aqui tá lavando. Essa parte aqui que tá o colchão. Ela fica tampadinha, tá vendo? Essa madeira aqui. E aí eu... Eu tô lavando ela porque ficou bastante tempo ali. Oi. Por que eu tô gostando que eu tô sem casa? Tô de fralda, o papai tirou. Acabei de tirar a fralda da Manu, gente. Intacta, tá? A Manuela tá saindo da fralda. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Pera aí, a Manu tá até peladinha, gente. Manuela, a gente ali tá aberta. E a Manuela com a bundinha de fora. Que linda. Bibo. O Bibo que tá aqui fazendo arte. Vou guardar a fraldinha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês também. É... O que eu comprei pra Manu. Nesse ângulo fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? A Manu tá ali com o Luca. Eu vou tirar esse kit berço daqui também, ó. Coloquei o tapete aqui que eu mostrei pra vocês. Eu vou fechar aqui, ó. Porque senão mostra a casa do pessoal. Só aqui, eu acho que tá bom. Oi. Oi. E outra coisa que eu tava falando pra vocês quando eu terminei de explicar. Essa parte aqui, ó. É tudo improvisado, tá? Porque tá tudo pra lavar. Já... Na verdade, já deve ter seco. Tá seco, né? Já lavei. Olha o que o Luca faz. Olha aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Ah, e o que eu ia falar pra vocês? Eu tô tentando pensar em tirar... Tô pensando, né? E tirar o kit berço daqui. Porque como o Luca tá dormindo aqui, eu tenho medo de se sufocar, entendeu? Então eu fico preocupada a madrugada inteira vindo aqui olhar ele, entendeu? Porque na verdade, a maioria do tempo eu fico lá na sala assistindo série até duas horas da manhã. Aí eu fico toda hora aqui, ó. Será que o Luca tá bem? Será que o Luca tá bem? Aí a Manuela nem põe a mão porque a Manuela ronca. Então dá pra saber que ela tá bem. Né? Então tá tudo certo aqui, gente. Eu passei pra cá, deu tudo certo. Aqui ficou desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês. A cama tá desse jeito aqui porque eu não tenho tempo pra fazer cama posta. Aí eu coloco esses dois travesseiros aqui que nem são daqui, são da sala. Só que tá tanta bagunça que fica complicado, ó. Aí ficou desse jeito aqui, ó. O guarda-roupa ficou aqui. Aí eu vou comprar a cabeceira ainda. Gente, eu tô comprando tanta coisa que é meio complicado eu comprar tudo de uma vez. Eu comprei dois sapatos pra Manu. Essa sapatilha aqui que tá só o pó da rabiola já. Porque a Manuela usa ela 24 horas. E tá cheia de terra porque ontem ela saiu com ela, tá vendo? Mas ela é da molequinha. Ela... Eu não lembro o preço dela não, gente. Vocês gostam de saber preço? Eu não sei quanto que foi. E eu também peguei outro sapatinho da molequinha. Maravilhoso. Eu amo sapato nesse estilo, sabe? Tem pra mulher também, né? Porque tem pra adulto, no caso. E aí eu tô pensando seriamente em comprar pra ficar iguais, entendeu? Mas... Aí eu peguei só pra Manuzinha mesmo esse daqui, ó. Gente, ele é lindo. Eu adorei a cor porque eu amo azul com rosa. Eu já falei pra vocês, né? Azul com rosa, amarelo, tudo bebê. Coisa mais linda. Aí eu peguei esse sapato. E essa sapatilha que ela escolheu porque... Ela ama bararina, essas coisas. Pro Luca eu peguei esse macacão aqui gigantesco. Gente, esse aqui fica gigante pra ele. Mas ao mesmo tempo serve, sabe? Porque vai durar bastante. Ele é GB, ó. Tá vendo? Peguei essa roupinha aqui pra ele. Gente, é muito fofinho, ó. Por dentro também é assim. E ele é aberto aqui. E não machuca aqui embaixo. E também peguei esse macacão aqui, ó. Que ele é só de zíper. Esse macacão aqui é só de zíper. Tem a toquinha aqui, ó. Desse jeito. Entendeu? Eu acho, gente, que cada sapato da Manu, um foi 140, o outro foi 160, alguma coisa. E o macacão do Luca, os dois deu 270, não lembro. Isso eu não lembro, porque quem pagou foi o Júlio. E aí eu não sei quanto que deu, porque eu trouxe mais macacões pra ele experimentar, sabe? Então essas foram as comprinhas. Aí eu também comprei maquiagem pra mim, vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse quarteto aqui pra sobrancelha, que eu amo demais. Eu sempre usei ele. E sempre deu certinho na minha sobrancelha. Pra quem, assim, tem o mesmo tom que eu, eu super indico, porque ele é muito bom. Aí eu tinha esse daqui, ó. Tá podre. E eu usava só essa corzinha aqui, ó. Mais clarinha. Aí acabou. E ele já tá usado, tá? Mas eu comprei faz um... Foi no dia que eu comprei o sapato pra Manu. Peguei esse pincel aqui, que ele é pra delinear. Só que eu passo na sobrancelha, ó. Porque ele é bem fininho e ele dá pra deixar a sobrancelha bem retinha. Ele é o B142, ó, da Macrylan. Eu gosto muito das coisas da Macrylan, inclusive pincéis. Tive que pegar o neném. Aí eu peguei esse daqui, gente, ó. O rímel da Ruby Rose. Ele chama Trópico. Tá vendo? Ele é Power. E a pontinha dele é desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês. Já mostrei lá no Instagram pra vocês com detalhes. Gostei dele, gente, mas a nota que eu dou pra ele assim é 3 barra 10. Eu não sei se é porque eu não sei usar, mas ele deixa os cílios muito espalhados, sabe? Eu não gosto. Mas aí vai de gosto, tá? Peguei esse delineador aqui em caneta, ó. A ponta dele é desse jeito assim, ó. Ele é muito top. Ele é muito bom mesmo. Esse aqui eu dou 10 barra 10 nele, que ele é muito bom. Como a pontinha dele é assim, ó. Ela também é fininha. Dá pra fazer desses dois jeitos aqui, ó. As comprinhas de maquiagem deu 74, se eu não me engano. Quatro coisas. É o zóio da cara, gente. Isso daí, isso aqui, tipo assim, é da Luizense, Rubioso, que não é tão caro. Imagina se fosse aquelas marcas caras e ia dar mais de 400 reais. Quatro coisas, né? Porque as coisas estão muito caras. E pra não falar que eu não comprei mais nada pra mim, eu comprei esse chinelinho aqui, ó. Que eu tava louca pra comprar. Aí esse chinelinho que foi 100. Aí a única coisa que eu lembro também, gente. Eu tô falando assim preço por cima. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Eu queria gravar bastante vídeo pra vocês. Vídeo de 20, 30 minutos. Só que é complicado pra mim agora. Então eu não vou me esforçar tanto pra uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir. Então eu vou começar a gravar vídeo. Bastante vídeo pra vocês. A minha meta é um dia sim, um dia não. Porque todo dia eu sei que eu não vou dar conta. Minha meta era um dia... É, todo dia, né? Mas é bem complicado com duas crianças. Então eu sei que eu não vou conseguir. Então por isso, impossível, sabe? Porque eu tenho mil coisas pra fazer. Se fosse só cuidar dos dois. E gravar vídeo seria fácil, mas tá complicado. O Luca agora tá começando numa fase assim... Manoela... Tá numa fase assim... É... Complicada. A Manoela também. Os dois começam a chorar. A Manoela chora, o Luca começa a chorar também. Porque ele não pode escutar ela chorar. Então tá numa fase bem complicada. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal e deixe seu like, tá bom? Vou trazer vídeo com muito carinho pra vocês. Não gosto de trazer vídeo de qualquer jeito. Com qualquer coisa. A Manoela tá no berço do celular. E a Manoela tá empurrando o berço. Mas enfim, gente. É isso. Um beijão e fui.